Saudações torcedor do maior do Rio, trago para você as últimas informações do Botafogo em primeira mão para você, vamos lá. A torcida do Botafogo está preparando um mosaico para receber o time no estádio Newton Santos nesta quarta-feira, no duelo contra o Aurora, pela Libertadores. De acordo com o UGE, o tema da festa é Sem Guerra Não Há Glória. Durante a entrada dos jogadores, está previsto que os torcedores cantem a música Vé Guerra, é Guerra, é Guerra, hoje à noite é Guerra. Líderes do movimento Ninguém Ama como a gente prepararam um mosaico durante a madrugada. No entorno, outros torcedores estenderam faixas com incentivo, mas também em tom de cobrança. O Botafogo precisa vencer por qualquer placar, após ter empatado o primeiro jogo, na Bolívia, na semana passada, em 1x1. Torcedor. Qual a sua opinião sobre essa matéria? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.